Bilionário, filantropo e que também já foi chamado de bicho-papão da esquerda. Esse é o húngaro George Soros. Nascido em 1930 em Budapeste, Soros sobreviveu ao lado de sua família judia às ocupações nazista e comunista em seu país. Aos 17, se mudou para a Inglaterra para estudar filosofia, enquanto juntava dinheiro fazendo bicos como garçom e carregador de malas. O mergulho no mundo das finanças aconteceu nove anos depois em Wall Street, onde criou seu próprio fundo de investimentos, o Soros Management. Focado em investimentos agressivos de alto retorno financeiro, o fundo ganhou fama por suas especulações flexíveis e de curto prazo. Esse lado especulador lhe rendeu a fama de o homem que quebrou o banco da Inglaterra, em 1992, quando embolsou um bilhão de libras ao apostar contra a moeda local. Com bilhões no bolso, Soros fundou a Open Society, instituição filantrópica que ofereceu bolsas de estudos a alunos negros durante o Apartheid, financiou cientistas e universidades na Rússia e até hoje defende ações de direitos humanos e do movimento LGBT. Entre suas outras alcunhas, estão a de financiador da esquerda, por ser um dos doadores do Partido Democrata americano. Teorias da conspiração ainda o acusam de inundar os Estados Unidos e países europeus com imigrantes ilegais. Mas esses ataques infundados servem apenas para tentar diminuir o lado humanitário de Soros, que por acaso, também é um grande crítico da direita radical pelo mundo.